Gostaria de saber o que pode ser abatido no Imposto de Renda? Rendimentos tributários recebidos, você pode abater a previdência, que é a previdência social obrigatória, você pode abater também até 12% dos seus rendimentos, previdência e complementar, despesas médicas, despesas com educação, um dependente. Agora você pode também substituir essas despesas pelo desconto simplificado, que no caso é 20% dos rendimentos até o limite de R$ 16.354,34.